Olá meus amigos, estamos aqui a falar do Twitter, que agora é X né, Elon Musk pegou esse Twitter pra ele no ano passado né Um acordo meio esquisito, porém fechado e Elon Musk já foi fazendo a limpa, mudando a rede social toda Então o Twitter deixou de ser Twitter e virou X né O Elon Musk pagou 44 bilhões de dólares segundo a revista aí Fortune, essa revista aí que vai falando da grana do povo Essa revista Fortune, ou site, ou plataforma, diz que o Twitter, antigo Twitter, que agora é o X, que é o X Está sendo avaliado em 20 bilhões basicamente de dólares, ou 19 bilhões de dólares Um deslucro, um deslucro muito louco né Vai de 50% aí a menos né Tem 44, agora tem 19 E é isso, as empresas é isso aí mesmo, tem uma variação Porém temos que entender que infelizmente não temos a visão que esse cara tem tá A gente tem que respeitar e compreender né Ele não comprou o Twitter pra poder ter essa desvalorização toda né Esse cara é muito louco tá, ele é muito louco mesmo Quando ele montou a SpaceX A SpaceX lá Quase quebrou ou quebrou né Duas vezes né E ele deu um jeito No Tesla a mesma coisa Entre outras empresas a mesma coisa Ele tá sempre Superando os desafios e se colocando acima né É um Personagem que tem uma Maior mente Do nosso tempo digamos O cara realmente pensa Sabe pensar, sabe agir Sabe farmar uma grana Quando tem dinheiro no meio ele sabe se posicionar Ele sabe fazer as articulações dele Bom, aquele 44 bilhões Veio pra 19 bilhões Atualmente e futuramente Pode chegar a 70 bilhões, 80 bilhões E assim vai indo Pode né E assim vai indo Me lembra sabe quem? O Bitcoin O Bitcoin é uma variação Excelente Né Início do ano aí Tava em 16 Agora tá em 34 É isso meu amigo Lá em 2021 já alcançou 67 a 69 E é isso né Literalmente é isso É uma desvalorizaçãozinha Que amanhã pode né Pode aí tá Valendo muito mais do que Ele pagou ali Mas atualmente 19 bilhões Um deslucro Significante aí no bolso do Elon Musk E